A Coca-Cola Bottling Company abriu uma nova fábrica aqui na capital, a nova fábrica da Séries, que foi hoje inaugurada. Este empreendimento vai garantir uma produção de 12 mil garrafas de cerveja por dia e a criação de mais postos de trabalho. O ato de inauguração das novas instalações foi presidido pelo Primeiro-Ministro. Com este empreendimento existe já a perspetiva de criação de novas oportunidades de emprego, além dos mais de 250 já estabelecidos pelo grupo Equatorial Coca-Cola Bottling Company. Trata-se de um investimento que demonstra o compromisso assumido pelo grupo Cavibel e Séries, com Cabo Verde, durante os últimos 25 anos. Este ano é uma sal dupla, pois este ano a Equatorial Coca-Cola celebra 25 anos em Cabo Verde. E eu estava aqui. Gostaria de aproveitar este momento para felicitar a nossa equipe local, que trabalha há 25 anos por fazer crescer o nosso negócio no país, que ao mesmo tempo tem tido um impacto positivo na comunidade de Cabo Verde. Hoje, após 25 anos, posso dizer com orgulho que empregamos mais de 250 pessoas e indiretamente geramos mais de mil oportunidades de emprego. E teremos empatado positivamente mais de 50 mil pessoas através dos nossos programas sociais. No ato de inauguração, o Primeiro-Ministro, que estava acompanhado pelo Ministro das Finanças, sublinhou que é este o tipo de investimento que interessa o país, pois tem impacto no emprego, na criação de riqueza. Nós percebemos e sentimos os efeitos das crises, da pandemia teve um impacto e ainda tem um impacto econômico e social muito forte. Agora com a guerra na Ucrânia, os impactos são evidentes, com alta de preços, infração e encargos colocados ao país a nível de produtos alimentares, a nível dos combustíveis e é neste contexto que este investimento tem ainda um maior valor. Isso significa confiança, que apesar do contexto difícil, acreditaram e acreditam na economia cabo-verdiana e acreditam no futuro. Através deste investimento, esta empresa pretende assegurar uma cerveja 100% cabo-verdiana com padrões de qualidade ao mesmo nível das melhores cervejas do mundo. A nossa equipe local, que trabalha há 25 anos, por fazer crescer o nosso negócio no país, que ao mesmo tempo tem tido um impacto positivo na comunidade cabo-verdiana. Hoje, após 25 anos, posso dizer com orgulho que empregamos mais de 250 pessoas, indiretamente geramos mais de mil oportunidades de emprego. Teremos empatado positivamente mais de 50 mil pessoas através dos nossos programas sociais. No ato de inauguração, o Primeiro-Ministro, que estava acompanhado pelo Ministro das Finanças, sublinhou que é este o tipo de investimento que interessa o país, pois tem impacto no emprego, na criação de riqueza. Nós percebemos e sentimos os efeitos das crises, da crise da pandemia, teve um impacto e ainda tem um impacto econômico e social muito forte. Agora, com a guerra na Ucrânia, os impactos são evidentes, com alta de preços, inflação e encargos colocados ao país, a nível de produtos alimentares, a nível dos combustíveis. E é neste contexto que este investimento tem ainda um maior valor. Isso significa confiança. que, apesar do contexto difícil, acreditaram e acreditam na economia cabo-verdiana e acreditam no futuro. Através deste investimento, esta empresa pretende assegurar uma cerveja 100% cabo-verdiana com padrões de qualidade ao mesmo nível das melhores cervejas do mundo. Então, vamos lá.